Passei no concurso TRT da 6ª Região em 1993 e vim para a Vara do Trabalho de Pacajus em 2006. Eu vim com a doutora Maria José para a 3ª Vara do Trabalho de Fortaleza em 2008, onde fiquei até 2014 e vim para a 13ª Vara com o doutor Sinésio em 2014. Eu sou assistente de juiz e o meu trabalho consiste em, além das minutos de sentenças e auxiliar o juiz nas decisões interlocutórias, embargos de execução, sessão de pré-executividade, embargos declaratórios, a gente também atende os advogados quando querem fazer um acordo na fase de execução. A nossa atividade de assistente de juiz está diretamente ligada com aquilo que o jurisdicionado vem buscar, que é a solução de conflito. O reclamante vem prestar uma queixa, a reclamada vem se defender. E a gente analisa o processo para tentar solucionar aquele conflito. O que me motiva a dar o meu melhor nesse trabalho é amor. Eu tenho muita gratidão a Deus por esse emprego, esse concurso que ele me deu. E desde que eu tomei posse, eu fui abençoada com uma equipe maravilhosa. Eu gosto daquilo que eu faço, eu tenho prazer no meu trabalho e tenho prazer em trabalhar nesse ambiente. Porque eu gosto de trabalhar em Vara. Eu assumi em Vara há 26 anos e eu gosto desse contato com o público, eu gosto do contato com os meus colegas, eu gosto dessa parte do contato próximo ao processo e às partes. Trabalhar para mim é prazer, é terapia. Eu tenho muita sorte com os meus amigos de trabalho. Todos que eu já passei até hoje eu gosto muito. A gente aqui é uma família. A 13ª Vara é uma família. Eu me sinto fazendo parte dessa equipe, eu me sinto fazendo parte dessa família. Eu tenho prazer em chegar aqui e me traz alegria. Um momento muito importante que eu vivenciei no TRT da 7ª Região. Eu colaborei com o processo de inventário em 2010, onde a gente inventariou 12 mil processos, cadastrando um a um, mudando a fase, colocando o nome das partes, atualizando os endereços, tudo isso já se preparando para o processo do PJE que ia chegar. E outra coisa muito importante que eu entendo que eu colaborei na 3ª Vara foram os processos volumosos que tinham, de bancos e com mais de mil reclamantes e eu fiz o resumo desses processos. Era um processo com 70 volumes e eu reduzi a 3 volumes com as peças mais importantes e de mil reclamantes caiu para 100. E eu acho que eu deixei essa colaboração para a 3ª Vara e eu me sinto gratificada com isso. Vendo que o reclamante recebeu o valor dele, a sentença foi feita da melhor forma possível, o acordo. E a parte reclamada cumpriu com aquele acordo, cumpriu com a execução, recolheu as custas e a contribuição previdenciária para a União e o processo vai ser arquivado porque ele foi inteiramente quitado, é a minha maior alegria, a minha maior satisfação. Música Meu nome é Leara Medonça, sou da 13ª Vara do Trabalho de Fortaleza e o TRT7 somos todos nós. Música 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 Música